O deputado Sérgio Mota entregou moção de aplauso para o atleta de taekwondo, Davi da Luz de Matos, e para a técnica dele, Suellen Schmitz-Bittencourt. Os pais do atleta participaram da cerimônia. Davi, tem 14 anos, começou a praticar o esporte no ano passado para combater a desnutrição provocada pela doença celíaca, que é caracterizada pela intolerância ao glúten. Desde então, ele participou de três campeonatos, ficando invicto em dez lutas e levando três medalhas de ouro, inclusive nos Jogos Escolares Brasileiros. Davi vem se destacando bastante, então não é normal ter um atleta em um ano com todo esse desenvolvimento. Ele foi campeão de todos os eventos que ele participou esse ano, então ele está fazendo 100% de aproveitamento e isso é excelente. E principalmente se classificar para o Jebs, que é um evento a nível nacional e aconteceu lá no Rio de Janeiro. Eu comecei a me interessar bastante pelo esporte, depois que eu descobri que não era só a aula de taekwondo para se defender e também tinha competição. O que representa para você receber essa homenagem da Assembleia Legislativa? Eu acho muito bom, porque acaba incentivando as outras pessoas que também não fazem, que começam a se interessar pelo esporte também. O deputado destacou a importância de incentivar os jovens a praticar esportes. Nós temos que incentivar, quando a nossa juventude catarinense está no esporte, ela não vai ter tempo para as drogas, para as más companhias, Então, nada mais justo de que inserir a nossa juventude, os nossos adolescentes, a prática esportiva. Então, nós aqui, Assembleia Legislativa, deputado Sérgio Mota, é um incentivador para que as nossas crianças e adolescentes sejam inseridas no esporte, para que possam, com certeza, ter um futuro melhor para o nosso Estado, para o nosso país.